Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou falar como saber quem são os seus guias espirituais de trabalho. Lembrando que se você tiver uma dúvida e quiser que eu fale sobre ela aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag paioandersonresponde e em seguida sua pergunta. Assim que possível, eu estarei postando um vídeo com a resposta. Axé, conto com a sua participação. Se você quer aprender uma forma simples para aproximar seus guias espirituais, assista esse vídeo até o fim, que eu vou dar algumas dicas. Mas antes de dar início, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso. E dessa forma, não perderá nenhuma novidade do canal. Agora vamos lá. Como saber quem são seus guias de trabalho? Essa é uma das perguntas que mais me fazem. Muitas pessoas entram em contato comigo por meio de diversos meios de comunicação com essa dúvida. Acreditando que essa informação é algo simples de ser revelado. E não é. Saber quem são as suas entidades é algo que está relacionado diretamente com a firmeza da incorporação. O nome da entidade traz consigo informações das características de trabalho, da linha e do orixá regente daquela entidade. Por isso nunca, em hipótese alguma, utilize-se de internet ou de oráculos, como o Baralho Cigano, Búzios, Tarô, para descobrir o nome da sua entidade. O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando anunciou a religião de Umbanda, ao ser indagado por uma médium acerca do seu nome, ele respondeu dizendo Se você não é médium da corrente, apenas participa das giras como consulente, não existe a necessidade de saber quem são os seus guias. Vale mais reconhecer e se relacionar com esses guias sem a necessidade de saber os nomes. Para ativar a energia do seu Caboclo, Preto Velho, Exu ou qualquer outra entidade, você tem que ter a certeza da existência dessa força e da sua capacidade de atuar em sua vida. Agora, para você que é médium da corrente de um terreiro, não se preocupe com o nome de suas entidades. Busque um desenvolvimento mediúnico, onde você terá a oportunidade de se dedicar exclusivamente naquele período em se relacionar com a sua entidade, onde você poderá sentir a força e a energia atuando em sua matéria. Quando a entidade sentir que é o momento de revelar o seu nome, ela mesma o fará. Ou seja, a forma correta de saber é a própria entidade incorporada falar. Isso tem que acontecer no seu tempo, durante o processo de desenvolvimento. Não se influencie por super médiums que estão ao seu redor para revelar o nome de seus guias. Receba o nome de sua entidade com certeza, como uma prova de que a sintonia entidade e médium está forte. Seja verdadeiro com você. Não se engane buscando o nome de entidades famosas para demonstrar um poder maior, que nem é seu, é da entidade. Busque se aprofundar no que a entidade tem para auxiliar no seu crescimento como médium e como ser humano. Na hora certa, a entidade revelará o seu nome. Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu vou lhe dar umas dicas valiosas para aproximar as suas entidades. Isso vai auxiliar para a sua firmeza mediúnica e, consequentemente, na revelação do nome da sua entidade. Primeiramente, é muito importante que se faça um desenvolvimento mediúnico. Por exemplo, aqui no CETUCA, realizamos desenvolvimento e educação mediúnica. Caso você tenha interesse, nos acompanhe nas redes sociais para saber da abertura de novas turmas. No dia que você for participar da gira de desenvolvimento, antes dos afazeres que antecedem os trabalhos, acenda uma vela da cor que representa a linha de guias que será trabalhada e peça para que a energia daquela entidade manifeste e esteja atuante em sua coroa por todo o dia. Procure manter seus pensamentos o mais puro possível. Cumpra todas as recomendações que são passadas pelo seu dirigente espiritual e vá para a gira de coração aberto para que seja feita a vontade de Olorum e dos Orixás. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário sobre o que foi abordado. Semana que vem, um vídeo novo no canal Umbanda que eu amo. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé!